Quem cai uma vez, um vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais Cê fica me ilumindo, me ilumindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Cê fica me ilumindo, me ilumindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Quem cai uma vez, um vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais Cê fica me ilumindo, me ilumindo E eu fico nu, me ilumindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Sexo Ribeiro Pernambucano Em nome da LA Entretenimentos Ribeiro Produções, a máquina do sucesso